Por acaso você tem sofrido sintomas de tristeza, muita ansiedade, muitas preocupações ou às vezes tem um momento de exclusividade e tem dúvida se é a hora certa de procurar ajuda psiquiátrica ou se você tem algum familiar, por exemplo, que tem algo do comportamento, do jeito de ser que também te instiga a, de repente, buscar uma ajuda psiquiátrica? A ideia desse vídeo justamente então é explicar pra você quando é a hora de procurar uma ajuda com um psiquiatra, tá bom? Dentro da psiquiatria você tem vários transtornos mentais, mas de modo geral eu gosto de falar num tripé que faz você ir buscar algum tipo de ajuda. Começa por um sofrimento muito intenso. Então se você tem um sofrimento mental muito intenso, seja tristeza de uma maneira que constantemente te atrapalha, seja uma preocupação excessiva que te atrapalha, seja por pensamentos intrusivos que vem e te incomodam com frequência, seja com explosões muito frequentes que você tem de raiva, de descontrole. Se isso começa a te trazer um sofrimento muito grande, esse é um primeiro sinal de alerta pra você buscar uma ajuda psiquiátrica. Um segundo ponto que também tá muito atrelado a esse é se isso gera disfunção na sua vida. Como assim? Nós, seres humanos, a gente busca se relacionar com os outros, tá bem consigo mesmo, se relacionar no trabalho, ter uma vida pessoal saudável, estar bem com o seu próprio corpo. Se você começa a perceber que você já não consegue viver socialmente tão bem, você tem problemas nos relacionamentos amorosos, problemas nos relacionamentos interpessoais com amigos, com colegas, problemas de relacionamento no trabalho, por exemplo, e se você começa a perceber que esses problemas, eles te trazem, você sai do trabalho com mais facilidade, você perde emprego, você não consegue crescer na sua carreira profissional, você não consegue se manter estável num relacionamento amoroso, por exemplo, quantas pessoas namoram e aí o namoro sempre muito conturbado, o casamento conturbado, ou então não conseguem progredir num relacionamento de uma maneira adequada. Esses pilares de relacionamento, de situações sociais, se elas começam a ficar muito travadas, ficarem muito difíceis, elas também seriam indicativas. Claro que se isso vier junto com o sofrimento que eu falei pra vocês, e estiverem associadas a alterações de pensamento ou então de comportamento. Essas duas coisas, elas são fundamentais dentro de um contexto para a busca de um psiquiatra. Além disso, existe um outro pilar que tem a ver com tempo. É normal, o que eu quero dizer com tempo? É normal você sentir tristeza um dia, é normal sentir tristeza dois, três, cinco dias até, às vezes. É normal você sofrer por a perda de um ente querido. Entretanto, se você começa a perceber que esse sofrimento, essa tristeza, ela dura muitos dias seguidos, várias semanas, ou que você fica ansioso ou ansiosa por várias semanas a fio, ou então que o comportamento hostil, irritável, explosivo, também é algo que fica durante meses, semanas, isso é um indicativo. Ter sofrimento, prejuízo funcional e um tempo expressivo, isso já te faz dar um start para procurar um transtorno mental, para procurar um psiquiatra, perdão. E aí você procura um psiquiatra com esses três pilares, quando há dentro disso tudo um sofrimento relacionado a comportamento e relacionado a pensamento. Pensamentos obsessivos que te ruminam, que te incomodam, sintomas ansiosos, aquela preocupação que vem na sua cabeça, você não consegue controlar, falta de vontade, falta de disposição, falta de energia, oscilações de humor frequentes, além disso, dificuldades cognitivas, de atenção, de concentração, e essas coisas todas, nesses pilares, sim, são indicativos. Ah, mas doutor, mesmo assim eu tenho dúvidas se eu vou ou não vou, eu não sei se isso é normal ou não. Ok, vá no psiquiatra. Não necessariamente a sua ida ao psiquiatra vai indicar que há um tratamento. O psiquiatra, por ser um médico, ele vai avaliar o contexto esperado, que ele avalie o contexto do que está acontecendo com você, entenda como você funciona, entenda toda a dinâmica ao seu redor, e o que disso está alterado nesse momento. Em havendo alteração, ele vai indicar um tratamento adequado, pode ser medicamentoso ou não. Agora, se você vai e fala, olha, eu não sei se eu estou bem, se eu não estou, mas eu tenho essas dúvidas, e esse psiquiatra olha para você e vê que não há uma alteração, ele simplesmente vai falar, olha, isso é normal, esse contexto é assim, assim, assado, não precisa de um acompanhamento psiquiatra, aí ele te dá alta. Então, mesmo que haja dúvida se esses três pilares em alterações de pensamento e comportamento estão alterados, muito alterados ou não, você pode buscar essa ajuda para conseguir ter a sua dúvida esclarecida. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a indicar um pouco como é esse funcionamento, mas se você tiver novas dúvidas, manda aqui nos comentários que eu posso, a partir daí, responder e também criar novos vídeos nesse quesito, tá bom, pessoal? Bem, é isso, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal, não esqueça de se inscrever e também já curtir o vídeo, tá bom? Um grande abraço!